Está nascendo um novo tempo Uma nova geração Para espalhar Tua glória em toda a terra Um tempo de consagração Restauração da Tua verdade Para levantar Teu nome em toda a terra Eu vejo os jovens se prostrando Em reverência e adoração Eu vejo o Espírito movendo os corações Eu vejo a igreja se erguendo E terminando a missão Eu vejo o povo declarando em uma canção Somos Teus, Senhor 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 Que vivamos ou morramos Somos Teus, Senhor E morreremos só por Ti Morreremos só por Ti Que vivamos ou morramos Somos Teus Somos Teus, Senhor Somos Teus, Senhor Somos Teus, Senhor Que vivamos ou morramos Somos Teus